Sejam bem-vindos ao sétimo episódio da terceira temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzaghi-Genem, diretora cultural da instituição, e quero te convidar para vir comigo em mais uma viagem pela cultura japonesa. Como você já sabe, o tema dessa temporada é cinema. E quem me acompanha aqui é o Pedro Butcher, professor e crítico de cinema. Como passou rápido, Natasha, sétimo episódio. Orgulho de fazer parte disso com você, viu? O orgulho é todo meu, Pedro. Eu estou especialmente feliz que a gente finalmente chegou ao episódio que eu estava mais ansiosa para gravar. Quem ouviu o anterior já sabe do que eu estou falando. E você não é a única, Natasha. Não que os assuntos que a gente trouxe à tona antes não fossem importantes, longe disso. Falar sobre terror no cinema japonês, sobre o estúdio Ghibli, sobre o cinema samurai, tudo isso é indiscutivelmente relevante. Só que sobre esses assuntos a gente já encontra um monte de artigos e vídeos na internet. Claro que nenhum deles com o charme e o bombom da Natasha, né? Tirando essa última parte aí, Pedro, você está certo. A literatura a respeito dos assuntos que a gente abordou até agora é muito vasta. Tem pesquisa abessa sobre tudo isso. Basta ter boa vontade e curiosidade e procurar. Agora, quando o assunto é a mulher no cinema japonês, aí você tem que virar um detetive, praticamente. A sua sorte é que a gente vestiu, sobretudo, chapéu e óculos escuros e fez essa investigação para você. E parte dela vai estar no site da Japan House como conteúdo extra do que a gente vai falar por aqui. É isso aí. No episódio de hoje, a gente conta tudo o que você sempre quis saber, mas não sabia onde procurar sobre a mulher no cinema japonês. Eu posso até ter dito que a gente vestiu roupa de detetive e fez a pesquisa, mas a verdade mesmo é que a gente contou com uma ajudante e tanto. Tinha muita coisa em inglês e muita coisa sobre as mais novas, assim, né? Essa coisa sobre as pioneiras é um pouco mais complicado mesmo. Eu até tenho minhas dúvidas se elas são as únicas pioneiras, né? Essa é a Juliana Trevisan. Ela é mestranda em psicologia e colaboradora do site especializado em mulher e cultura pop Delirium Nerd. Se você jogar agora no Google os termos mulher e cinema japonês, é um artigo dela nesse site que vai pipocar em primeiro lugar. A gente agradece muito a curiosidade da Juliana em ir atrás desses artigos em outros idiomas e possibilitar que muita gente aqui do Brasil, como a gente, conseguisse se aprofundar nessa temática. Super obrigada, Juliana. Olha, eu assino embaixo um salve para os nossos curiosos do bem, viu? Mas vamos à história então. As mulheres sempre estiveram presentes no cinema japonês desde o comecinho, ali no início do século XX. A questão toda é como elas estavam ali, que cargos ocupavam, etc. É isso. Elas até estavam lá, mas como produtoras, roteiristas ou editoras. Isso quando, claro, não tinham a sua presença reduzida apenas à atuação. E aqui eu ressalto que eu não estou reduzindo a função das atrizes a um papel menor na indústria cinematográfica. O que eu quero deixar claro é que é diferente quando o controle da operação toda está na mão da mulher. Exatamente. As coisas foram assim com as mulheres ocupando os bastidores dos bastidores até meados dos anos 30, quando uma moça chamada Tazuko Sakani começou a mudar o jogo. Sobre isso de ser a primeira, é importante dizer que tem muito pouco registro histórico que dê conta de afirmar exatamente quando tudo começou. Então, talvez tenha alguma outra mulher que veio antes dela. O que a gente pode fazer é palpitar. Até porque... Esse primeiro filme também foi meio que perdido, né? Tem fragmentos dele, não se encontra ele inteiro, né? Então... Aqui, de novo, a Juliana. É um buraco, assim, que eu acho que é difícil pra gente aqui no Brasil cavar a fundo, né? E se familiarizar, até porque ver os filmes também é difícil. É difícil achar os filmes, né? Então, tem que ter uma dedicação, assim, de ficar buscando essas coisas. Mas vale a pena, vale muito a pena. Um filme de 1936 é o que os registros apontam como o primeiro da história dirigido por uma mulher, a Tazuko Sakani. Já já a gente fala um pouco mais sobre ele. Ela tinha começado a carreira no cinema uns anos antes, em 1929, quando era assistente do diretor Kenji Mizoguchi no Nikatsu Studio. Sim, o Mizoguchi que a gente tanto falou por aqui. A Tazuko Sakani começou a se interessar por cinema por causa do pai, que era um super fã da sétima arte e amigo do Mizoguchi. O pai apresentou a filha ao diretor e o diretor convidou ela a colaborar com a equipe dele. Primeiro como roteirista e depois como assistente de direção. Mas mesmo com esse quem indica do pai da Tazuko Sakani, as coisas não foram fáceis pra ela, não. E pra contar essa história, eu vou chamar uma segunda entrevistada pra roda. Eu acho que é importante a gente citar que a história da mulher dentro do cinema japonês, ela não é diferente da história da mulher em qualquer espaço. É sempre muita luta. Os ouvidos mais atentos já notaram que essa é a Kakau Hideguchi, pesquisadora especialista em cinema japonês, que participou de alguns outros episódios aqui do podcast. Ela topou voltar a falar com a gente e virar quase que uma residente dessa temporada, porque mulher no cinema japonês é o assunto preferido dela. Então já vou avisando que ao longo do episódio você vai ouvir muito a voz da Juliana Trevisan, mas também um monte da Kakau Hideguchi. Mas voltando a essa luta por espaço que a Kakau citou, nesse caso da Sakani com o Mizoguchi, por exemplo, mesmo trabalhando com uma pessoa que era amiga da família dela, que a respeitava como profissional, ela comeu o pão que o diabo amassou. A gente tá falando sobre uma mulher que precisou cortar o cabelo, se vestir como homem, para ser respeitada dentro daquele local. Então, percebe que pra você ter uma primeira experiência na direção, dominando aquele espaço, sendo uma pessoa que tá acima, digamos, que tá no papel de tomada de decisão, ela não podia ser abertamente uma mulher. Ela teria que ter a imagem de um homem. Então você já vê como é um negócio meio distorcido, né? Alguns pesquisadores vão ainda além sobre o porquê dessa masculinização da Sakani. Pra eles, a verdadeira razão pra que ela tentasse se assemelhar fisicamente aos homens era pra evitar os assédios que sofria dentro dos estúdios. É mole? Terrível isso, né, Natasha? Mas, enfim, Sakani insistiu e, aos 32 anos, em 36, dirigiu o tal primeiro filme que a gente citou ali, já no comecinho do episódio, mas ainda sem dar nome aos bois. O filme que é considerado o primeiro do cinema japonês dirigido por uma mulher se chama Hatsu Sugata, que foi traduzido pro inglês como New Clothing. Eu não vi nem a Natasha, nem a Cacau, nem a Juliana. Eu não sei se alguém viu esse filme, sim, ou pelo menos alguém de hoje viu esse filme ou tem alguma coisa, porque aparentemente só se restam fragmentos mesmo. Talvez em algum ponto histórico ali, de alguma faculdade, alguma coisa assim no Japão, talvez tenha alguma coisa, não sei onde está esses fragmentos também. Nem consegui ver, né? Então parece bem difícil de acessar isso, né, ou qualquer outra coisa que ela tenha feito. Vocês têm noção de que o primeiro filme dirigido por uma mulher no Japão talvez tenha sido perdido pra sempre? É muito triste. E o pior é que a tristeza não para por aí. Durante o período da invasão da Manchúria, a Tsakani se mudou pra China, onde se dedicou a dirigir documentários. Natasha, de uma forma geral, se calcula que entre 80% e 90% de toda a produção do cinema silencioso, por exemplo, tenha se perdido. Essa questão da memória é uma loucura. E a Cacau contou pra gente uma coisa incrível sobre esses documentários da Tsakani. Então ela começa a fazer por conta seus documentários sempre falando sobre equidade de gênero. Nessa época ela falava de multiculturalidade, o que é uma coisa que na década de 30 no Japão é extremamente complicado, porque você está vendo um levante nacionalista, de imperialismo e tal. Então você falar sobre a cultura do outro e como isso se mistura com a cultura japonesa não era nem um pouco bem visto naquela sociedade. Então é muito difícil de você até encontrar esses filmes hoje em dia porque eles foram perseguidos, ela foi perseguida, tipo, não vai passar isso porque ela estava indo contra o status quo não só por ser mulher, mas por tratar de temas extremamente espinhosos. Então quando você tem essa figura da primeira mulher diretora no Japão já é uma figura de muita luta, de muita resistência e de também um esmagamento, um apagamento muito, muito forte. Nossa, bota resistência nisso. E como? Só que, bom, quando a Sakani finalmente voltou para o Japão havia sido assinado no país um decreto que determinava que somente os artistas diplomados na universidade poderiam exercer a profissão de diretor de cinema. Ou seja, mesmo já sendo uma diretora, por uma questão de formalidade e burocracia a Takuzu Sakani foi obrigada a voltar ao antigo posto de editora e roteirista. O único filme dirigido por ela que se consegue encontrar por aí hoje em dia, ainda que com muita luta, é o Kaitako no Hanayomi, de 1943, que pode ser traduzido como algo como Noivas na Fronteira. Já a colaboração com o Mizoguchi como editora ou assistente de direção pode ser vista em mais de 15 filmes dirigidos por ele. Clássico, né? Bom, a Sakani se aposentou aos 46 anos e pouco se sabe sobre o restante da vida dela. Mas, por mais triste que tudo isso seja, a existência dela possibilitou que a Kinuyo Tanaka acreditasse que era possível, sim, uma mulher japonesa dirigir um filme. Mas isso só foi acontecer 20 anos depois, em plenos anos 1950. A gente não colocou esse trechinho de Contos da Lua Vaga do Mizoguchi pra tocar aqui só porque a gente gosta e muito do filme, que inclusive ganhou um baita destaque no nosso segundo episódio. Pois é, Pedro. Por mais feminista que fosse considerado o cinema do Mizoguchi, a gente colocou a trilha aqui por causa da Kinuyo Tanaka e não dele. Lembra que o filme conta a história de dois casais? Pois é, a Kinuyo Tanaka é uma das esposas do filme. Esse é o papel dela que talvez a gente conheça mais por aqui no Brasil. Mas a Juliana Trevisan esclarece que lá no Japão ela é muito mais do que uma das esposas do Contos da Lua Vaga. Ela atuou em mais de 250 filmes, então ela teve uma carreira como atriz muito grande, né? Foram 52 anos atuando. 52 anos atuando. Você consegue se imaginar fazendo alguma coisa por 52 anos seguidos, Pedro? Acho que só assistir filme mesmo, Natasha, olha lá, viu? Acho que talvez eu fosse querer encaixar uma seriezinha aqui, um livro a colar, entre o filme e outro, e só. Justo. Mas voltando a Tanaka. Ela que nasceu em 1909, numa família abastada, se dedicou inicialmente ao estudo da música, mas acabou caindo nas graças do teatro. E o teatro também caiu nas graças dela. A menina era tão boa que assinou um contrato com um estúdio de cinema já aos 15 anos de idade. Depois daí, foi sucesso atrás de sucesso. Conta pra gente, Cacau. Aqui no Izanaka, ela é uma atriz extremamente popular. Muito mesmo. Ela fez parte dos filmes do Kurosawa, do Mizuguchi, do Konishikawa. Ela era muito... Todo mundo amava ela, porque ela era uma atriz excepcional, belíssima. Então, sabe aquele estereótipo da queridinha do Japão, que estava nos filmes mais, né, queridos? Bom, levando em conta essa descrição da Cacau, não é exagero dizer que aqui no Izanaka era pro cinema do Japão, o que aqui no Ocidente a gente tinha nas figuras da Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Sofia Loren. Uma estrela absoluta. E sob essa moral de estrela absoluta, a Tanaka decidiu que ia realizar uma vontade que já vinha alimentando há um tempo. Fala sério, né? Depois que você estrela 250 filmes, deve dar uma vontade de dirigir o seu próprio, né? É. Na Tanaka, essa vontade apareceu. Essa é a trilha de abertura do filme Love Letter, de 1953, dirigido por Kinuyo Tanaka, e que chegou até mesmo a competir no Festival de Cannes do ano seguinte. O filme conta a história de um homem triste e problemático que encontra um novo emprego, escrevendo cartas de amor para outras pessoas cinco anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. É uma coisa completamente sensacional. Já no primeiro filme, ela consegue competir em Cannes. Agora já era. Não tem mais como dizer que a Tanaka não é uma baita de uma diretora. Pena que na vida real é um pouquinho mais difícil do que isso, né? E o ponto é que o pessoal, tipo assim, foi muito misógino com ela, muito machista mesmo. Aqui de novo a Juliana Trevisan. Quando ela decidiu ser diretora, falaram simplesmente que ela só porque ela estava velha demais para atuar. Era tipo uma crisezinha, assim, sabe? Não, você não ouviu errado. É esse absurdo aí mesmo. E sabe quem foi um dos maiores desestimuladores daqui no Yutanaka? O nosso feministão Kenji Mizoguchi, não é não, Cacau? Ele literalmente falou para ela, você não é boa o suficiente para isso, faça o que você faz bem, que é ser atriz. Então, o cara que ela mais aprendeu sobre direção e tal, foi o primeiro a falar que ela não pertencia àquele espaço da direção. Só que, para a sorte de todos nós, a Kenji Yutanaka acabou sendo muito mais teimosa do que o Mizoguchi foi machista nesse episódio específico. E ela falou, bom, essa é a sua opinião. E continuou. Ela fez seis longas metragens que a gente até consegue em algumas universidades, a gente tem cópias, né? Essa presença dela que propiciou que ela fizesse esses seis filmes foi o que deu força para falar, nós estamos aqui e nós vamos ocupar esse espaço. E que espaço? Mesmo que a gente esteja falando somente de seis filmes, o que a Kenji Yutanaka fez nessa meia dúzia de obras tem muita gente que hoje em dia não consegue fazer. Para ser mais específico, eu estou falando da temática. Aliás, deixa que a Juliana conte isso. Ela traz nesses filmes dela sempre alguma coisa relacionada à subjetividade feminina e alguma discussão de gênero, de uma forma geral, como a prostituição, debatida em um dos filmes dela, o Girls of the Night, e amores proibidos, assim, que é o Love Under the Crossfix. Esses filmes são ali, mais ou menos, na década de 60, em que não era muito comum mesmo ter esse protagonismo feminino nem no cinema e nem nos filmes. Então, o trabalho dela foi fundamental. O trabalho das duas é uma sucessão de mulheres que vão deixando seu legado para as próximas. Dá para dizer que tanto a Tazuko quanto a Tanaka foram cruciais para o que veio a seguir no cinema japonês dirigido por mulheres. A Cacau segue. Depois da década de 50, você vai ter espaçadamente algumas diretoras, gente que estava ali no roteiro, que já estava se embrenhando em produção e tal, aí dirige um filme aqui, dirige um filme ali, mas vai ser na década de 90 que realmente as mulheres vão conseguir essa autonomia maior, um espaço maior. Opa, será que a gente já faz esse super salto temporal? Eu acho que sim, Natasha. Por mais que tenha havido diretores nesse intervalo aí dos anos 50 aos anos 90, ainda rolava um preconceito gigante com o que elas produziam. Então, por mais que a gente fique aqui listando as mais relevantes, muito provavelmente quem está ouvindo a gente não vai conseguir encontrar esses filmes. Acho que, mesmo sem o protagonismo propriamente dito, o recorte sugerido pela Cacau vai conseguir fazer juiz a elas também. Então, vamos lá para os anos 1990. Na década de 90, que realmente as mulheres vão conseguir essa autonomia maior, um espaço maior para trazer os seus filmes de ficção, seus documentários, suas animações, que um dos grandes nomes dessa década de 90 é a Naomi Kawase, sim. Aqui eu vou ter que abrir um parêntese para chamar uma voz nova para a conversa. Isso porque, se hoje a boa parte do público brasileiro conhece o nome Naomi Kawase, parte da culpa é da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Mostra que tem como curadora a maravilhosa Renata de Almeida, que muito gentilmente topou falar com a gente entre um festival e outro ao redor do mundo. De Cannes, Veneza e um tanto de outros eventos importantes para o cinema, ela fez um resumão do que é a arte da Kawase. Ouve só. Eu gosto muito dos filmes dela, os filmes sensíveis. Essa relação da cultura japonesa com a morte é muito diferente da nossa, com a morte, com o envelhecimento. Tem isso muito forte no cinema. Um cinema também que reflete várias questões humanistas. Por mim, já dava para encerrar o tópico Kawase aí. A Renata foi super certeira na descrição. Mas, enfim, a famosa Naomi Kawase nasceu em 1969 e se formou em Artes Visuais na Osaka School of Photography em 1989. Menos de 10 anos de formada, em 1997, ela ganhou a Câmara D'Or de melhor nova diretora em Cannes com o filme Suzaku. Ah, ela também se tornou a primeira diretora japonesa a participar do júri do festival. Não é pouca coisa, né? Uau! Uma outra coisa marcante a respeito da história dessa diretora, principalmente quando a gente para para pensar nos temas que aparecem nos filmes dela, é que ela foi abandonada pelos pais e criada pelos avós. Suzaku mesmo, o filme que fez com que ela ganhasse notoriedade em Cannes, conta, entre outras coisas, a história da dissolução de uma família. Total, Natasha. A gente vê essa pegada em vários filmes dela, como Em Seus Braços, de 1992, Céu, Vento, Fogo, Água Terra, de 2001, e o mais recente, Mãe de Verdade. E acho legal destacar aqui que o primeiro curta que ela fez quando tinha só 18 anos chamava justamente Eu Foco Aquilo Que Me Interessa. Fala por si só, né? Acho que consegue ser um resumo até mais resumido do que o que a Renata de Almeida trouxe para a gente. Mas então, para a gente dar uma folguinha aqui para a Cacau e para a Juliana, que estão carregando esse episódio praticamente nas costas, eu chamei o crítico Gabriel Carneiro. Boa. O Gabriel, que também já apareceu por aqui pelo podcast, é um grande admirador da Cauase e pode explicar como ninguém tudo isso que a gente já ensaiou começar a dizer sobre ela. Suzaku é o primeiro filme ficcional dela, primeiro longa ficcional, e é um filme com dinheiro, feito em película, mas quando a gente vai olhar a filmografia dela, é uma coisa curiosa porque ela já tinha feito um monte de filme, né? Especialmente médias e curtas, documentários, quase tudo documentário, e ela trabalhava muito com uma lógica de documentários familiares, pessoais, né? E ela fala do cinema muito como essa ferramenta de cura, né? Porque ela fala que a relação dela com a família nunca foi muito boa e que o cinema aproximou ela da família, especialmente da tiavó. E o Suzaku, que é esse primeiro longa, eu acho que talvez seja o filme mais diferente da Cauase esteticamente, porque é um filme quase um... Ele tem elementos documentais no sentido da dilatação do tempo, né? De filmar o cotidiano da família, mas ele é um filme todo parado, né? Planos abertos, muitos planos estáticos, que é quase um anti-cinema da Cauase, como a gente conhece, né? Acho importante abrir mais um parênteses aqui e agora sobre o Suzaku ser quase um anti-cinema da Cauase. O negócio é que nos outros filmes da diretora, a gente tem quase que uma homenagem não intencional, que fique claro, a Tazuko Sakani, de quem a gente falou no início do episódio, que acabou se dedicando ao cinema documental. É uma estética que está muito ligada aos chamados cinemas novos, que começaram a surgir a partir dos anos 60, feito com equipamentos leves que davam mobilidade à câmera, permitiam que os personagens fossem seguidos de perto e que traziam uma pegada mais documental para os filmes de ficção. Ela incorpora essa estética documental nos outros filmes de ficção, então isso é presente até hoje. Se a gente assiste, por exemplo, O Sabor da Vida ou Mães de Verdade, os filmes dela tendem a ser muito mais vivos, né? A câmera é sempre muito próxima dos atores, sempre passeando por eles, sempre tentando pegar o inesperado. Inclusive, a questão documental, né, de entender os meandros, os processos. Então, no Sabor da Vida, por exemplo, tem uma longa cena, o filme fala sobre uma mulher que tem ranceníase, que está curada da ranceníase, mas que sofre todo esse estigma e que começa a trabalhar numa loja de Doriaki, ela faz o doce de feijão para ir dentro do Doriaki, que é esse doce muito tradicional, né? E aí tem uma cena de quase 10 minutos dela ensinando o dono da loja, o gerente da loja, a fazer a pasta de feijão para ir no Doriaki. E aí fica lá, 10 minutos, a gente vendo ela mexendo, é um processo documental mesmo, de como se faz a pasta e isso é uma das coisas mais interessantes que ela acaba incorporando no cinema dela. Nos últimos anos ela tem feito menos documentário, muito menos, eu acho que a ficção também é muito mais viável financeiramente de conseguir apoio, mas tem essa questão muito forte. Nossa, além de ficar com vontade de comer um Doriaki imediatamente, fiquei louca para ver esse filme. Totalmente, eu vi ele na Mostra de Cinema de São Paulo em 2015 e a sensação foi exatamente essa. Mas ainda sobre a Kawase, Pedro, eu tomei a liberdade de dar uma pesquisada para além do que o Gabriel trouxe para a gente e li umas entrevistas que ela deu para uns sites especializados em cinema. Nessas entrevistas ela conta que preza bastante mesmo pelo improviso e pelos sentimentos durante as gravações. Acho que nesse ponto sua comparação com cinemas novos acerta na mosca também. Ela fala, por exemplo, que sempre pede para que os operadores de câmera não fiquem presos ao roteiro, mas que sintam o conceito do filme e que também prefere gravar cenas em um único take sem ensaio exatamente para aproveitar a liberdade e os sentimentos de quem atua. Sensacional. E não é nem preciso dizer que por causa disso tudo é óbvio que Kawase abriu o caminho para muitas diretoras novas, né? Diz aí, Cacau. Sim. Ela vem junto com uma onda de diretores da década de 90 que eu e alguns outros intelectuais e pesquisadores do tema consideramos que a partir de 1997 é que se inicia essa tal era contemporânea, né? Então, nesse período a gente vai ter especialmente os filmes da Kawase sendo exibidos no estrangeiro, em festivais internacionais. Então, essa boa recepção que a Kawase vai ter no exterior vai refletir. No Japão, eles vão falar, ah, legal, as pessoas lá fora estão curtindo filmes dirigidos por mulheres. Então, isso expande mais o mercado. Expandiu mesmo e ajudou a mudar uma mentalidade bastante ultrapassada a respeito da figura das mulheres nos filmes. Pensa só comigo. Tirando os filmes do Hayao Miyazaki, óbvio, que sempre tem as meninas e mulheres como as suas grandes protagonistas, não é como se a representação das mulheres no cinema japonês tenha sido a mais feminista possível, né? De modo algum. Na maioria esmagadora dos filmes que a gente viu sendo abordados até agora, a, digamos, feminilidade acabava sempre relacionada ao místico, o fantasmagórico, quando não estereótipos de pureza ou arquétipos morais e religiosos. Bom, pelo menos nas diretoras que a gente se debruçou hoje, esse tal místico feminino foi sendo modificado e colocado sob o olhar das mulheres, que é o que realmente importa no fim das contas. A gente já avançou um monte, é óbvio, mas a gente pediu para Cacau listar o que ainda falta. Ou melhor, no que ela gostaria que o cinema filmado por mulheres no Japão evoluísse ainda mais? Eu gostaria que, de fato, a gente conseguisse, nos próximos anos, nas próximas décadas, ter essa abertura para as mulheres não terem medo de tratar de qualquer tema que elas queiram tratar e que não seja necessário você fazer todo um processo de se blindar para ser validado, para ser levado a sério. Isso é um ponto principal. Eu acho que a diretora, a mulher, ela sofre isso no mundo todo. Se a gente até ver em questão do Oscar, quantas mulheres ganharam ou foram indicadas para o Oscar de melhor direção nos últimos 100 anos de Oscar. Isso é uma coisa impressionante, é pouquíssima, gente. E você vê essa busca pela validação de um mercado extremamente dominado por homens. Então, se eu pudesse desejar algo e espero que seja isso, que elas possam se libertar dessa questão tão estereotipada, tão segmentada e conseguirem fazer suas artes. É um sonho lindo e eu torço para que não demore a se realizar. Aliás, já tem gente fazendo isso aí que a Cacau torce para que vire não exceção, mas constância. Tem mesmo. A gente deixou algumas mulheres de fora desse episódio, mas foi de propósito. Tudo em nome daquela nossa velha malandragem do gancho para o próximo episódio. E dessa vez é mais do que justo, né? Afinal, esse é o nosso penúltimo episódio, Natasha. Limpa essa lágrima aí, Pedro. Não chora não, ainda falta mais um. E no próximo e último episódio da nossa temporada sobre cinema japonês, a gente vai olhar para a frente, para o futuro. O que será que essa forma de arte no Japão reserva para nós nos próximos anos? Você, eu e o Pedro não perdemos por esperar. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. A produtora, roteirista e editora desse projeto é a Clara Helstabe. O tratamento de roteiro é do Tiago Rogério e da Miyuki Teruya. A sonorização é da Júlia Matos e a mixagem é da Pipoca Sound. A música original é da Mari Romano. A estratégia de promoção é da Fecris Vasconcelos. Os conteúdos para as redes sociais foram feitos pelo Tércio Sakó e pela Laura Ashley. A identidade visual é do Tiago Minoro. A coordenação da Japan House São Paulo é de Miyuki Teruya e o conteúdo digital da Japan House São Paulo é da Thelma Nakai e da Júlia Casadei. No site da Japan House você encontra mais conteúdo a respeito dos filmes que a gente trouxe no programa. Eu, Natasha Barzaghi-Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo, apresento essa temporada na companhia do grande Pedro Butcher. Até semana que vem, Pedro. Até mais, Natasha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.